Boa tarde a todos, estamos aqui com o goleiro da equipe de Pedrinhas, Júnior, Júnior, vocês estão indo agora para o segundo tempo e qual é a expectativa da equipe de vocês de enfrentar a equipe de coqueiro que empataram no primeiro tempo, boa tarde Boa tarde a todos que assistem o canal, é, agora é, tem a cabeça fria né, a gente conseguiu empate, tem um a um contra a equipe muito boa também no clássico a gente não pode vacilar, deixar eles ganharem o jogo não, a gente vai para cima para ganhar o jogo, se classificar E como é que a equipe vai enfrentar a equipe de coqueiro agora, que é uma equipe fortíssima aqui nesse segundo tempo porque a equipe está no mata-mata nesse jogo É para eles, é tudo ou nada, eles têm que ganhar o jogo, e a gente também não é diferente, a gente vai querer arrancar logo os três pontos hoje e garantir a classificação Era um saqueiro Era um saqueiro